Nesse momento eu quero orar pelos moradores da cidade de Petrópolis. Eu quero clamar ao Senhor Jesus pelaquela cidade. Eu quero, através desse áudio, através desse podcast, dedicar um tempo aqui de oração, de intercessão reflexiva, pelaquela cidade. E eu começo pedindo ao nosso Deus, o Senhor que é o nosso ajudador divino, como diz o salmista, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro na hora da angústia, o Senhor que é a nossa força. Ajoelho diante da Tua presença, Senhor, que do Senhor vem a nossa vitória, o Senhor vem o consolo, o Senhor vem o conforto, o Senhor vem a segurança espiritual. E o salmista diz que não temos medo ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. A Bíblia ainda diz que ainda que as águas rujam e se perturbem e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Hoje, o que aconteceu ali em Petrópolis foi algo terrível, uma tragédia, uma tempestade que a cidade foi abalada, parte da cidade foi destruída, muitas pessoas mortas, pessoas desaparecidas até o momento, pessoas sendo ainda procuradas pelo corpo de bombeiro, pelos familiares. E quanta dor, meu Deus, quanto sofrimento, quantas imagens fortes, como o clima ali certamente está pesado. eu quero te pedir, ajudador divino, todo poderoso, que o Senhor tenha misericórdia ali dos familiares, das pessoas que foram ceifadas, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas endutadas, que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor encoraja, para que os familiares continuem a jornada da vida sem os entes queridos que partiram de uma forma tão rápida, tão brusca, tão violenta. E só o Senhor mesmo para consolar nesse momento. Só o Senhor. O salmista, ele ainda diz no Salmo que a presença divina, que a presença divina é constante na nossa vida, que Deus está sempre no meio dos momentos difíceis, que o Senhor está sempre presente na hora da angústia, e que Deus tem poder e força e quer nos ajudar. Então, a presença divina é constante e temos que nos apegarmos à segurança de Deus, segurança espiritual, a benção de Deus. Confiar sempre no Senhor, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ainda em meio às circunstâncias, ainda em meio aos cenários difíceis, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Dietai-vos e sabei que eu sou Deus. serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos em campanha pelos moradores, pelo povo de Petrópolis e oramos em nome de Jesus pelaquela cidade. Oramos pelas famílias ali, embutadas, pelas famílias desabrigadas, famílias, famílias que perderam bens materiais, perderam familiares, algumas, muitas perderam filhos, filhas, pais, mães, avós, muito, muito triste. Nós buscamos o refúgio e a força no Senhor. Nós buscamos o consolo no Senhor. Nós buscamos, meu Deus, o encorajamento em Ti. Porque o Senhor é nosso ajudador, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa força. Então, eu oro por aquela cidade. eu peço a bênção de Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor cuide daquele povo, que o Senhor use, meu Deus, pessoas, a igreja, use as autoridades e que nesse momento difícil essas pessoas sejam amparadas, que o Senhor use como instrumento, meu Deus, em Tuas mãos, o Estado, o município, que o Senhor use as autoridades constituídas, que o Senhor use as associações, o Senhor use as igrejas. E aqui nós estamos, Pai, nessa campanha, nesse momento de oração, e eu peço o socorro, a bênção, o cuidado, o conforto do Senhor nos corações de mães, de filhos, de avós que estão ali com o coração partido. Ajuda, Senhor, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ajuda no emocional, ajuda, meu Deus, dando forças para continuarem a jornada, a jornada da vida. E eu quero orar aqui também, Senhor, por essa campanha que a convenção lançou hoje, no sentido de arrecadarmos alimentos, através da lista que disponibilizamos, que são, meu Deus, os itens ali daquela lista, o que as pessoas estão precisando ali no momento, o que estão mais necessitando. Então, meu Pai, que essa campanha seja bem sucedida, que essa campanha seja uma bênção, que eu toque no coração dos pastores, da liderança, do pastor, dos líderes da nossa IAP local, da convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, toque no coração dos pastores, dos presbíteos, da teatro e aconiza. Ah, meu Deus, usa toda a liderança, usa a igreja local, usa a convenção, usa a diretoria regional, o corpo ministerial, e que possamos, meu Deus, mais e mais contribuirmos para que essa campanha seja uma bênção. Em nome de Jesus, me toca no coração das pessoas e ajuda as pessoas a se sensibilizarem nesse momento e ajudar com o que puderem, com o que for possível, se cada um de nós fizermos a nossa parte, ajudarmos com um pouquinho, quem tiver mais ajuda com uma oferta generosa, com algo a mais, mas tudo é para a glória do Senhor, tudo é para ajudar ali as vítimas, meu Deus, desta tragédia da cidade de Petrópolis. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, facilita os meios, abre as portas, abençoa, meu Deus, quebra as barreiras, quebra as dificuldades, quebra os empecilhos, as pessoas se dirigam até ali a IAP de Vaz de Lube, que escolhemos ali como um local que estará recebendo ali os alimentos, roupas, água potável, e que seja uma campanha bonita, campanha abençoada e que possamos fazer a nossa parte enquanto igreja, povo de Deus aqui na Terra e ajudar de alguma forma os nossos irmãos, nossos semelhantes ali da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção em cada ministério dos nossos amados e queridos pastores, líderes dessa convenção e que a mão do Senhor, do Todo-Poderoso esteja sobre nós, esteja sobre a igreja nesse momento. Nós sensibilizamos pelo acontecido, nosso coração está aqui partido e queremos, sim, meu Deus e meu Pai, fazermos a nossa parte, queremos, sim, meu Deus, ajudar de alguma forma, de alguma maneira e quero concluir que o nosso socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a Terra. Temos que olhar para Deus nesse momento. Não adianta olhar para os montes se desmanchando para as águas, para a tempestade, para o estrago. Nesse momento queremos olhar para Deus. O Senhor, nosso ajudador divino é o Criador, é a nossa proteção, é a nossa providência, é a nossa segurança. Meu socorro, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé e aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. nós cremos a tua proteção, nós cremos a tua providência, nós cremos a tua segurança, Senhor. Tu és a sombra protetora da igreja, Tu és, meu Deus, a nossa sombra protetora, Tu és o apoio providencial, meu Deus. Tu és um Deus constante, um Deus que não desampara jamais os seus. nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa em nome de Jesus o povo de Petrópolis, as vítimas dessa tragédia, abençoa os enlutados, meu Deus, mais uma vez eu te peço, abençoa os desabrigados, meu Deus, abençoa, Senhor, a cidade, cuida dela, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.